Uuuuh! Ah, Aramel! Aramel, meu amor, você tá aqui? Ai, meu Deus, esse homem foge de mim agora igual gato foge de água. Aramel, meu amor, que fantasia é essa? Ah, Souziá, você sempre disse que eu era um gato, né? Então, mano, virei um gato de vez, tá ligado? É... Cadê, Mário Alberto, amiga? Essa fantasia aqui é pra ele. Ai, amiga, é por isso que esse azar tá nessa casa. Você fica cruzando essa casa com esse gato preto? Ô, amiga, nada a ver não. É pro nosso clipe. Porque Aramel vai fazer o gato antes e Mário Alberto vai fazer o gato depois da paulada, né? Mulher Mário Alberto, coitado, teve que ir no ortopedista. Depois da noite movimentada de ontem, o bichinho deu um probleminha nas costas, sabe? É, mano, ontem foi a noite do empurra empurra, sabe? Era empurra daqui, empurra dali. Ó, não é porque vocês ivaíam esse surubão de Noronha que é pra descalvinho, não, viu? Tem de menor aqui. Que isso, menina? A gente tava mudando os móveis, entendeu? Por isso isso é empurra empurra. Ô, amiga, agora o que a gente vai fazer? Essa fantasia aqui era pra ele. Meu amor, se Mário Alberto vestir essa roupa apertada aí, a senhora vai ganhar um gatinho. Mas ele vai perder um passarinho. Ô, amiga, deixa eu te dizer. Você tem dois maridos. Perder um passarinho tem outro. Meu povo, a suminha xoleu. Hã? Quer dizer, a xolinha sumiu. Ô, Marta B, eu nunca vi uma porca pra sumir desse jeito. Nem o José, quando come feijoada, faz uma porca sumir tão rápido. Vamos procurar a xolinha, gente. A gente tem que achar a xolinha. Ai, menina. Porco não vai tão longe assim, né? Ah, vai, viu, amiga? Tem uns que vão bater lá em Brasília. Vamos embora. Não pare de me aperrear, mano. Ô, Cleiton, me diga uma coisa. Será que vai dar certo esse plano, velho? Algum plano meu já deu errado? Olha, vocês não inventam de me falar em almoço hoje não, que eu tô muito aperreada, viu? Meu Deus, e o que tu comprou pro almoço? Eu tive que voltar pro cadastro, atrapalhar que o negócio não deixou lá, a terra com problema e a donaçãozinha é a xolinha e eu esqueci. Minha filha, desenvolva, faça uma forcinha, toda vida tu engancha. Qual é o feminino de senhor? Mulher? Que mulher, Cleiton? É senhora. Pronto. Saí pra comprar filé mignon. Não encontrei, meu filho. Contrei só esse mais barato que tinha era essa carne ré aqui de segunda. Só dá pra fazer churrasco de gato. O que é que tem a ver churrasco de gato com carne de segunda com senhora? Justamente porque foi a coisa mais barata e mais rápida que eu consegui comprar, porque eu estava 100 horas pra ir no açougue, entendeu? Vem cá, se eu te dizer que eu já trabalhei em barraquinha de feira e a mulher vendia gato por lebre? Como assim? Uma mulher que vendia carne lá dizendo que era de coelho e era de gato mesmo. Ficava calado porque tinha na praga lá. O pessoal olhando a praga, já sabia. Agora se me perguntasse eu dizia mentira, né? Porque eu não sou a de mentir, né? Já tá mentindo. Vadinho, bem se eu soubesse essa receita aí, eu fazia nessa carne aí pra dona Sãozinha não me dar o carão. Eu sei fazer, minha filha, eu lhe ensino. É demorado não, né Vadinho? Porque tu já disse que meu tempo tá mais curto do que coisa de rato. Não, é mais ligeiro que cruzamento de coelho. Copia aí pra mim lá, gente. Será que é isso? Vira tranquila. Daqui a pouco eu vou só buscar, viu? O que eu faço pra ela? Ai, tá bem que vocês estão aqui. Vocês estão com Xolinha? Não, se a gente tá atrás de Xolinha. Oxe, ela não tá aqui não? Tá desaparecida, vocês não tão sabendo não, gente? Ela desapareceu aonde? Xolinha desapareceu e agora? Quem sabe? Ela vai processar nós mais ainda. Meu Deus. Que processo? Que história é essa? Uma mulher chegou aqui dizendo que a gente tava cantando maus-tratos com os animais. E nós dizemos pra ela que nós cuidávamos do animal, que é a Xolinha, que é a porquinha, que nós tratávamos bem ela e ela ia vir aqui pra ver a porquinha e a porca soma. Meu Deus. Ela disse que queria ver a Xolinha se a gente tratasse bem, ela podia até aliviar os processos da gente. Meu Deus, será que nesse rebuceteio todo não tem uma notícia boa? Eu até tenho uma notícia boa. Qual? Liguei pros açougues e pelo menos a porca não tá lá, né? Pelo menos mal, a porca... Valeu, Maros! Aí, tem uma tal de Dona Chica lá embaixo, mano. Ela tá zicada, mano. Falou que se não subir ela vai processar e tudo. E agora, negão? O berrô da Dona Chica acaba a fazer a gente ter esse ferracecer. Mano do céu, vocês também tão com obstrução com esse negócio de gato, né, mano? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Meu Deus... A gente tem que enrolar essa mulher até a gente encontrar a Xolinha. É aí que o rabo da cabra tosse. Faz mais fácil a Xolinha mear do que a gente sair dessa, bora!